Mas aí, o Gabriel ensinou ele, que é a hora que nos ensinou. Mas vivemos nossos erros ao Senhor, confessemos nossas faltas, pois é grande o Seu amor. Elevemos ao Eterno, nossa voz em oração, com fervor e humildade, com sincero coração. Cristo por nós intercete, Ele é o nosso mediador. Oh, irmão, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, Deus nos quer justificar. Nossa veste sempre branca, poderemos conservar. Cristo por nós intercetar, Cristo por nós intercetar, com fervor e humildade, com fervor e humildade.